Durma pequenino Durma lindo o sol Durma pedacinho Do meu coração Meu menino lindo Ele quer dormir E o sonho travesso Ele não quer vir Durma pequenino Durma lindo o sol Durma pedacinho Do meu coração Durma pequenino Durma lindo o sol Durma pedacinho Do meu coração Meu menino lindo Ele quer dormir Fecha seus olhinhos E eles voltam a abrir Durma meu menino Durma o meu sol Durma padacinho Durma Wait Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostro outra mãozinha e faço ela dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostro as duas mãozinhas e faço elas dançarem Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostro a mãozinha e faço ela dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostro outra mãozinha e faço ela dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostro as duas mãozinhas e faço elas dançarem Eu fecho, eu abro e volto a guardar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu pequenininha Solitária se conduz Pelo céu com tua luz Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu pequenininha Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu pequenininha A coruja, a coruja Faz, shhh, faz, shhh Todos em silêncio Como a coruja Que faz, shhh, que faz, shhh A coruja, a coruja Faz, shhh, faz, shhh Todos em silêncio Como a coruja Que faz, shhh, que faz, shhh Que faz, shhh, que faz, shhh Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nesta rua, nesta rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele Mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei Teu coração É porque, é porque Te quero bem Se eu roubei, se eu roubei Teu coração É porque Tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Eu mandava, eu mandava, eu mandava Eu mandava